Dezenas de bairros da capital ainda estão com a coleta de lixo atrasada. Só hoje, 60 caminhões devem percorrer estas regiões para tentar normalizar o serviço. Containers praticamente cheios e o resultado é esse, lixo na rua. Quem mora nas redondezas reclama. Eu acho que deveria ser tomado alguma atitude, porque na verdade, normalmente o container está cheio e aí passam alguns moradores de rua e aí tiram o lixo dentro dele e deixam para fora e aí não é recolhido. Sem falar o mau cheiro, então gera assim desconforto. O problema com a coleta de lixo deve ser solucionado até a quinta-feira. O atraso no recolhimento foi causado por um bloqueio de municipários na estação de transbordo de lixo na Lomba do Pinheiro. A categoria só liberou o local depois que a justiça ordenou a reintegração de posse e aumentou a multa de 5 mil para 50 mil reais por dia em caso de descumprimento da decisão. Em média, são levadas para a estação cerca de 2 mil toneladas de resíduos por dia. A orientação é que aguardem a regularização do serviço e que respeitem o dia de coleta naqueles locais que não tem a coleta automatizada, porque se não passou na segunda-feira, a tendência é que passe na quarta de acordo com a nossa programação de coletas.